Caminhada até a praia do Bonete Grande, é o que você vai ver hoje nesse vídeo. Bem-vindos, galera! Eu sou a Diolina, eu sou a Gabi. Hoje nós vamos lá na praia do Bonete Grande, vou mostrar pra vocês, tá? Estamos aqui na trilha das sete praias e a gente vai parar hoje no Bonete Grande. Bora lá! Bora! Galera, pra iniciar aqui a trilha das sete praias, você tem acesso a duas entradas. A primeira é no condomínio Salga e a segunda é no condomínio Recanto da Lagoinha. É só você entrar, não paga nada, deixar o seu RG e o nome e pede informação ali na portaria mesmo, mais ou menos onde você vai parar e estacionar o carro, pra começar aí a trilha. E aí, Gabi, tá animada? Claro, sempre bom fazer trilha, né, gente? Nossa, que animação! Vamos lá, gente! Nossa, hoje tá gostoso o dia, o clima, tá bem nublado, né? Tá gostoso pra fazer trilha, gente. Tá bem tranquilo o dia, bem gostoso. O mar também parece que tá bem tranquilinho, bem calmo. Nossa, tá top hoje, hein? É o que eu amo, hein? Vou mostrar um pouquinho do percurso pra vocês. Ó, galera, como é tranquilo aqui, essa parte da trilha, bem aberta. Dá pra você vir aqui, até o bonete grande, dá pra você vir trazer família, trazer criança, porque basicamente a trilha é essa aqui, ó. Tá vendo? Não é muito difícil o acesso. Ó, galera, mas mesmo a trilha é tranquila, vim de tênis, calça. Gabi também, trouxemos nosso kit na mochila, kit lanche. Vou deixar um vídeo aí pra vocês verem o lanchinho que a gente costuma trazer pra praia, tá bom? Pra assistir depois. Bora lá! O mar tá um tapete hoje, hein? Bom pra fazer um passeio de stand-up. Ou caiaque também. Ó, chegamos na praia do oeste. Galera, hoje tá demais, é sério. Tá demais, demais essa praia. Olha isso. Ah, eu amo praia assim, ó. Sem onda. Parece uma piscininha, amor. Imagina quando sair o sol mesmo. Ó, como tá limpinho aqui, gente. Que delícia. Dá vontade de ficar aqui já. Prainha do Pérez. Ó, tem uns barquinhos aqui, hein, galera. Se quiser fazer passeio. Gente, olha essa água. Fala sério. Não, pera. Calma, calma. Deixa eu chegar lá pra vocês... Ó, galera. O mar limpinho. Param, param. Ai, gente, como eu amo trilhar. Tá vendo, galera? É bem tranquilo aqui, ó. A trilha é muito tranquila. Uma paradinha aqui no pier pra você tirar foto. Aqui é legal que dá pra ver umas tartarugas, hein. Às vezes dá a sorte de encontrar umas tartarugas por aqui. Elas gostam de ficar aqui perto dessas pedras, tá vendo? Se alimentando aqui. Gente, tá demais hoje. Tá demais. Meu Deus. Ó. Ó, elas gostam de ficar por aqui. Tá vendo que tem bastante algas ali, ó. Às vezes você até encontra uma. Nossa, tá muito bonito hoje. Meu Deus. Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Gente. Isso aqui renova todas as energias. Se você tá desanimado, galera. Você vem pra cá, pra um lugar desse. Não tem como você voltar pra casa do mesmo jeito. Pode você olhar aqui, ó. Olha isso. Pelo amor de Deus. Demais, demais. Ai, que graça, gente. Ó, quem quiser almoçar, ó. Almoçar com essa vista, hein. Delícia. Gabi, vai pagar o almoço pra gente na volta? Um almoço e depois um açaí, ó. Ah, gente. Fala sério. Que delícia. Almoçar aqui. Olha que linda essa parte, gente. Ó, chegamos no bonete. Esse é conhecido como bonetinho, hein, galera. Aqui é top também. Fala sério. E é legal que aqui tem um quiosque. Que você pode sentar ali, ó. Curtir o dia todo com a família. Essas praias de Ubatuba sempre maravilhosas, né? Quando não tá chovendo, tem uma sequência de dias de sol. É muito bom porque o mar fica calminho. Gente, fala sério. Olha isso. Ah, não. Vou ficar aqui o dia inteiro. Olha. Que mar é esse? É por isso que eu amo. Ai, gente. Adoro. Adoro trilhar. Cada paisagem linda, né? Aqui não tem como. Você não parar nas praias ou até mesmo na trilha pra apreciar essa natureza maravilhosa. Não dá, gente. Eu não consigo nem dizer pra vocês o tempo exato. Porque é demais. Tô vindo bem devagarzinho hoje parando em vários parando na trilha, parando nas prainhas. Tirar foto e apreciar. Ó, agora que a gente tá indo pra Praia Grande do Bonete tem esse morrinho aqui que é o percurso mais chatinho e depois uma descida e aí logo a gente chega. Galera, essa parte do percurso aqui dá pra suar um pouco. Uh! Ó, se você tiver com sua família, com criança, é bacana você ficar aqui no Bonete. Bonetinho. que daí não tem esse morrão pra você subir. E olha só, gente. Já dá pra ver como é maravilhoso, né? Como é maravilhosa essa praia. Cara, hoje um dia abençoado. Bora, Gabi! Não, imagina só as fotos aqui de cima, ó. Fica da hora. Olha só uma foto ali. Muito linda, né? Tá demais. Vale a pena cada cada minuto esse esforço que você faz. Isso aí. Vamos lá. Subida, descida. Ó, já dá pra ver a bonita aqui, ó. Daqui. É grande. Olha que linda que fica essa imagem, gente. Dá uma parada e uma apreciada aqui, galera. Top, top. Bem-vindo à Praia Grande do Bonete. É grande mesmo essa praia. Ó, lá na ponta, gente, é mais tranquilo do que aqui. Aqui tem mais ondas desse lado. Aê, galera! Chegamos aqui na Praia Grande do Bonete. É uma praia bonita também, com bastante ondas aqui, ó. Olha que linda. Eu acho tão linda essa parte das pedras. Adoro essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vale a pena vir aqui conhecer, hein? Tirar umas fotos aqui. Cuidado que aqui é bem forte, hein? Pra quem curte mesmo praia com ondas, porém é mais aqui desse lado, hein, galera? Lá na outra ponta onde tá os barcos, que tem a trilhinha aqui, ali do outro lado, é bem mais tranquilo. Galera, essa é a Praia Grande do Bonete. Agora a gente vai voltar lá pro Bonete pra entrar lá na água, porque aqui tá um pouco forte, né, amiga? Tá bem forte, né? É bom pra mim ver, né? Pra conhecer, mas eu prefiro entrar naquela água lá do Bonete, que tá bem mais... O mar tá bem calminho, bem tranquilo. É, lá tá melhor para crianças. Sim. É, tá melhor para crianças, adolescentes, igual a Gabi, né? Aí a gente vai voltar lá, tá, galera? É, isso aí, tá? Isso aí, se inscreve no canal, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, galera!